Ótima noite! Muito bem-vindos a mais um programa do Você Pode Se Ver Por Inteiro. Gente, vou falar pra vocês que o programa de hoje tá... Todos, né? Cada programa é um programa, mas hoje tem um gostinho muito especial, porque eu acabei de lançar aí uma produção, vocês que estão, que me acompanham na rede social, e é com muita honra que eu trago aqui nesse podcast de hoje com vocês o produtor dessa série linda, que é o Gabriel Quitan. Muito bem-vindo, meu caro! Obrigado, eu que agradeço, nossa, é uma honra estar aqui. Meu primeiro podcast. Jura? Eu sempre fiquei atrás das câmeras, né? Gente, vocês já viram o nosso último? Eu entrevistei o pessoal dos bastidores da TV Barueri. Sim. Dos bastidores, e agora mais você, que lança todo mundo e fica no bastidor. É, acontece, de vez em quando a gente precisa aparecer na frente da câmera, senão, né? Gente, merece. Eu falo que pra todo mundo tem seu talento e ocupa o lugar que é devido, mas é nobre e é de honra das caras também, né? Sim. Spoiler dos assuntos. Spoiler, gente. E é uma honra, o Gabriel, a gente já tinha se conectado no ano passado, né, Gabriel? E conseguimos realizar essa produção esse ano, que foi um presente, realmente marcou um fim de ciclo pra mim, uma fase da minha vida. Então, antes de falar das produções, conta um pouquinho de você. Bom, é... Quem é o Gabriel? Gabriel, cara, resumindo, eu sou meio que uma pessoa que procura sempre algo novo, a todo momento, né? Principalmente porque eu vim de uma cidade muito pequena, Tangará da Serra, do Mato Grosso. Então, por ser interior, a gente acaba sendo limitado um pouco de informações, então eu sempre tive essa sede de algo novo. E desde quando eu me conheço, assim, por gente, desde bebezinho, eu sempre fui apaixonado por filme. Sempre. Meus pais são cinéfilos, e pra quem não sabe o que é cinéfilo, é pessoas que têm paixão por filmes, né? Também descobri agora no Baixão, viu, gente? Não chegam a exercer, mas eles consomem de uma forma muito profunda, né, as mensagens que o filme passa, né? Então, você leva essa interferência. Exato. Na verdade, hoje eu sou o que sou devido aos meus pais. Exato, praticamente. Então, eu cresci nesse ambiente que meus pais consumiam muito a parte da cinematografia, principalmente a hollywoodiana. Então, tem uma grande interferência dos meus pais hoje no meu trabalho. E aquilo foi consumindo algo dentro de mim que foi destravando a parte da direção. Com 10 anos de idade, eu pegava, tipo, meus bonecos eram apaixonados por Max Steel, tinha um monte de coleção. E eu fazia meio que minifilmes deles, de ação. Eu pegava a câmera fotográfica que meu pai tinha me dado, e eu fazia. A brincadeira já era uma produção. A brincadeira. E meus pais olhavam aquilo, e é muito importante isso, porque é muito esquisito uma criança estar com uma câmera e estar fazendo um minifilme, porque só quem entende é a criança que está acontecendo. Claro. Só que meus pais, eles tinham um olhar muito compreensível e falavam, alguma coisa vai sair dali. Que legal. Então, eu sempre fui muito apoiado nessa parte. Eu honro muito isso, né? Mas, depois de um tempo, eu quis realmente exercer isso na minha vida. Eu falei, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso colocar em prática esse sonho meu. Então, com 13 anos de idade, eu entrei para uma TV na minha cidade, né? Que era uma filial. 13 anos, gente. Com 13 anos. Não, e meus pais apoiaram. Não, que lindo. Eles nunca me, assim, me forçaram. Não, você precisa trabalhar, porque eu não vim de uma família rica. Mas, eles falavam assim, você precisa viver a sua infância. Porém, eu tinha essa sede tão grande que eu falei, cara, a oportunidade está aí, vou agarrar. Então, eu fui como o menor aprendiz. Uau. Eu entrei como assistente de edição, né? Aprendi algumas coisas. Só que, em menos de uns 3 meses, eu já era meio que o editor oficial. Eu já tinha 14 anos na época. Eu estava nessa transição de 13 para 14 anos. E eu já era editor oficial da TV. Então, meio que as matérias que iam para o ar, era eu que mandava. Então... Já era um prodígio. E, assim, o que é engraçado é que eu tinha muita paixão e gostava, só que ainda não era aquilo. Mas, gente, eu tenho 14 anos. Exato. Mas já bem maduro, né, Gabriel? E eu falo que essa parte que exigiu esse amadurecimento foi muito voluntário. Tipo, eu tinha a opção de viver, sim, a minha infância, né? É, a minha adolescência. Mas, ainda assim, optei por crescer o sonho dentro de mim. Cada vez mais, eu estava mais perto disso. Porque era o que me acendia. As minhas brincadeiras eram o meu trabalho. Então, eu me divertia fazendo trabalho. Então, como... Você sabe que a melhor coisa, até complementando, eu que trabalho com pessoas, eu vejo que a... Hoje, denomino expert em pessoas e talentos, maior bloqueio das pessoas quando adultas. Você falou algo muito importante, que é o olhar dos pais. A maioria não tem, ou foi muito bloqueado, ou distorcido. Então, você vê que... E você falou algo muito importante, que você tinha esse olhar, era apoiado. Faz toda a diferença. E você falou outro ponto, que era... Fazia brincando. Num sentido, assim, não tinha peso, né? Foi natural. Então, isso faz toda a diferença. Porque, meu caro, quantos aninhos você tem? Hoje, eu estou com 23. Gente, olha aqui. Ele fala de 14 anos como se ele estivesse nostálgico, né? Nostálgico. Só tem 23 anos esse moço. Não, e assim, é... Eu falo que, realmente, essa questão de a gente... Até mesmo adulto, a gente precisa brincar. Precisa. Porque o brincar, quando você é criança... Assim, quando a gente para pra pensar como eram as brincadeiras quando a gente é criança, a gente acreditava naquilo. Então, quando a gente brinca hoje no nosso serviço, e brincar não levar as coisas na brincadeira é diferente. Eu falo brincar de a gente estar acreditando naquilo que a gente está fazendo. E um tom leve. Exato. Quando as coisas estão fluindo de forma leve. Que a gente sabe o que está fazendo e acredita naquilo. Então, eu acho que é um ponto muito importante a ser levado em consideração como adulto também. Essencial. Então, é você saber brincar. É igual, por exemplo, quando a gente gravou, a gente precisa trazer um tom mais leve. Como se a gente estivesse numa brincadeira. É uma cooperação. Por mais que eu estou te dando instruções de câmera, quem vai me contar a história vai ser você. E foi muito leve, né? Foi muito leve. Fora que o cenário que a gente estava em Ibirapuera, eu amo. A gente sempre opta por estar gravando lá. Gente, se você não acompanhou, tem aqui no YouTube, tem na minha rede social, o vídeo institucional do Gabriel, que ele fez o Quem Sou Eu. A gente fez também com ajuste de lentes. Com ajuste de lentes, né? Sim. E foi realmente muito... A gente curtiu o momento, né? Curtimos. Porque a gente não ficou treinando, ensaiando. Tanto que até a... Vamos dizer, a segunda temporada, né? Que a gente teve dois momentos. Sim. Foi como se fosse realmente um piquenique, sabe? Foi tranquilo. A gente estava juntos e em algum momento parece que a gente esqueceu que estava em gravação. Só que a câmera rodando e as coisas acontecendo. E quando a gente acordou, eu falo... Eita, verdade. A gente está gravando um vídeo. No meio da chuva depois, né? No meio da chuva depois. Ficou lindo. Fez toda a diferença. Lindo, Gabriel. Ficou... Nossa, acho que... Eu falo que demorou um ano para a gente gravar, que a gente conversou no passado, mas foi no momento certo. Eu vejo assim, como é importante a gente saber discernir tempos, né? Sim. E não que eu não tivesse gostado... Realmente era tempo. Eu não estava preparada para o que a gente ia construir em março de 2023. Acho que foi isso. Foi. Abril de 2023. Foi março e abril de 2023. E passou o tempo, e não era nada contra o meu trabalho, mas acho que o momento que eu estava vivendo mesmo, e quando você veio com a proposta, não tinha dúvida que eu tinha que fazer. Era aquele momento. Era. E ficou linda a produção, né? Ai, que bom. Fico feliz. Mas aí, você está falando de como nasceu isso no seu coração, e tão jovem você já... Então já estava ali, né? Como produtor? Produtor. Na época era só o produtor mesmo. E como foi o desenrolar da sua jornada? Quando eu decidi sair da TV, eu era remunerado. Não com salário mínimo, como eu era menor de idade, era o menor aprendiz, só que para uma criança de 14 anos, o dinheiro que eu ganhava era o suficiente, mais do que o suficiente. Só que as coisas não são só pelo dinheiro, né? Não, porque se vai pelo dinheiro, parte o brilho. Exato, e não faz sentido depois. Não faz sentido. Então, eu fiquei um ano só na TV, e eu saí, porque eu falei, agora eu vou seguir. Eu já agradeci, falei, olha, tive tudo que eu tinha que aprender, agora, deixa eu seguir a minha parada. Então, eu fui, saí e comecei a criar a minha rede de clientes. Então, eu comecei a atender no freelance, né? Então, eu gravava, criava roteiros, isso já estava com 15 anos de idade. Uau, gente! Da onde veio isso, gente? Das brincadeiras! Da brincadeira! De vendo os pais. Você vê que o nosso propósito tem a ver com a nossa história. Então, você vê, você já foi, já estava discernido e direcionado, porque já era tão lúdico e tão gostoso, que você já sabia para onde você estava indo. Então, e tudo que a gente entrega como adulto tem a ver com a nossa história. Então, você estava vendo a construção, foi natural para você, né? Super, super. Eu agradeço muito, porque eu acho que... Eu vejo, por exemplo, com os meus amigos, né? Porque eu estudava no meu ensino médio, eu já tinha minha carreira na minha cidade consolidada. Eu já tinha... Eu só não tinha CNPJ, mas... Meu Deus! Eu já era independente financeiramente dos meus pais. Então, muitos dos meus amigos, que estavam tentando descobrir ainda o que eles queriam seguir em carreira, o que eles queriam seguir em futuro, eu já tinha muito consolidado em mim. Então, às vezes eu olhava e falava, tipo, conversava com Deus e falava, nossa, obrigado por isso, porque é algo que não tem como explicar. Quando nasce... E eu falo que, assim, todo mundo tem talentos e desejos dentro de você. Só que existe um momento na nossa vida que isso vai se acender. No meu caso, eu fui descobrindo mais cedo por influência dos meus pais. Sem que eles... Assim, foi sem querer do lado deles, mas eles me destravaram isso. Então, eu fui criando essa paixão por aquilo que eu gostava e falei, é isso e pronto, acabou. Eu já tinha tomado a decisão lá naquela época. Por isso, né? Eu lembro que até na gravação do parque, eu pensei, menino, mas você é tão jovem assim, já? Eu evito, às vezes, falar a idade. Gente, mas é gostoso de ver, porque você vê que é espontâneo, você entrega com amor, é super profissional, mas já veio dessa construção, né? Sim, não sei, eu fico muito feliz, assim, até quando eu recebo um feedback de gravação, que aí eu lembro, falo, nossa, é verdade, é por isso que eu tô aqui, sabe? E não um feedback de, ah, seu trabalho é bom. Ok, tipo, agradeço, só que aquele feedback mais profundo, igual você já me deu, você falou assim, olha, eu me senti assim quando eu gravei com você. Aí é o feedback que a gente fala, caramba, o propósito é esse. E você também sentiu no seu propósito quando você fez a realização, né? Porque é diferente, você tem uma entrega sensível. Super. Não é assim, vamos lá fazer a produção, cara crachá, cara crachá. É, é muito individual, cada produção, cada pessoa que a gente precisa produzir tem uma história. E assim, eu levo muito na minha vida que eu crio histórias, crio minifilmes, vamos dizer assim. Eu gosto dessa denominação, sabe? De, são minifilmes, eu não gosto só de fazer vídeo. Por que não a gente trazer uma ideia diferente, uma cinematografia dentro disso, colocar um pouco de arte naquilo que às vezes nem precisa. Só que a arte, ela transmite sentimentos, ela traduz muitos sentimentos. Então, pra que você, Marcia, conseguisse passar um pouco do que você queria, que as pessoas sentissem, a gente precisava colocar uma pitada de arte ali. Alguma cena diferente, algum efeito de luz que dá a entender uma mensagem que você falou. Então, são muitas coisas que compõem o vídeo. Detalhes, né? Detalhes. E qual a diferença, Gabriel, pra quem não sabe, de um vídeo, de uma produção artística, né? Com esse tom? Vou dar um exemplo muito, acho que atual. Tem um comercial da Boticário fenomenal, que é de mães. Que mostra o conflito de uma mãe com o filho e o amor também dela. É um comercial que não é comercial, ou seja, ele não tem o produto, perfume Boticário ali. Ele só tem a marca. E ele conta uma história de amor de mãe, só que com uma realidade muito explícita, né? Uma realidade de uma mãe que está numa fase com o filho, que o filho está na adolescência, rebelde. E eles retratam artisticamente como é esse sentimento. Ou seja, os conflitos acabam sendo retratados por um barco. Ou seja, onde eles moram, eles mostram o lado de fora e é um barco no meio de uma onda muito forte. Retratando o que a mamãe está sentindo. E toda a bagunça. Que também é os dois lados, tanto da mãe quanto do adolescente. Quando a pessoa assiste, eu assisti, e assim, a gente que trabalha com isso, a gente sabe que tem coisas que a gente entende tão rápido, que às vezes é difícil a gente se emocionar. Mas quando eu achei aquele vídeo, eu me emocionei e falei, caramba, conseguiu emocionar. Isso é cinematografia. Quando você assiste um vídeo que é um produto explícito, então é só o produto e é só a venda, 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 isso é só um vídeo. Então, ele tem funções diferentes e propósitos diferentes. Então, quando você trabalha a cinematografia, você quer que a pessoa que está assistindo sinta a mensagem ou sinta aquela realidade retratada ali. Ai, gente, eu vou falar pra vocês que o Gabriel foi um presente de Deus. Porque, assim, eu não sabia de toda essa... Mas rolou uma afinidade, né? Sim. Então, eu já sabia que ele seria o produtor desse vídeo. Quando ele veio com a proposta, meu coração já tinha dito sim. E eu sou sensível à minha entrega, né? Sim. Porque eu falo assim, a minha entrega, a gente sabe que precisa do comercial, precisa da venda acontecer, porque são produtos, mas eu sou muito coração. E você captou isso, né? Que bom, muito feliz. Né? E foi natural, né? Super. Porque eu tenho essa sensibilidade. A gente não tinha roteiro, a gente tinha só uma câmera e uma ideia. E eu levei vários elementos e na hora ali a gente compôs rapidamente, né? Isso foi. Porque você já tem um feeling também, essa sensibilidade sua. E algo que te levou, então, que eu fiquei sabendo também aqui de bastidor, gente, a uma premiação muito jovem. Conta, como foi isso? Eu tinha... Com 18 anos, quando eu consegui essa maioridade, aí foi quando eu comecei a falar, agora ninguém me segura, sabe? É, respeitei todos os momentos, agora eu não respeito mais nada, eu quero seguir o meu sonho. Eu falo, vou respeitar momentos de, tipo assim, ok, eu entendo que, deixa eu aproveitar a minha adolescência e agora vamos pra fase adulta. Vamos dar esse upgrade. Então, foi quando eu abri minha empresa, meu CNPJ, comecei a atender não só a minha cidade, eu comecei a atender a região de Mato Grosso inteiro, então fazia muitas viagens. É, eu vivi uma vida meio nômade, assim, né? E aí, quando eu tava com 20 anos, é 20, eu conheci a Daniela Lemos, que é, falo que ela foi minha mentora de vida, né? E hoje é uma das minhas melhores amigas. Uau. É, ela é uma treinadora muito incrível, assim, eu sou fã dela e eu comecei a produzir vídeos pra ela, ela não é da minha cidade, a gente tinha um contato em comum na minha cidade, de uma aluna dela e aí ela me conheceu e eu saí da minha cidade, fui pra Natal, onde ela morava, né? E gravei com ela. Ela falou, olha, tô com um programa pra produzir, aí a gente só tava no papel, tô com um programa produzindo SBT e é um programa assim, 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 a gente vai contar com nomes assim, assim, assim. Preciso do seu sim, porque eu quero você como diretor. Uau. Eu com 21 anos. Gente. Corta pra eu com 21 anos, eu assim, falei, meu, o que eu vou fazer com 21 anos numa TV cheio de cacique, que é tipo assim, a pessoa que, muitos chefes que não querem pessoas novas. Eles são chefes muito, assim, olha, a gente já sabe o que a gente tá fazendo. Muito ego, né? E chega aí o novo, assim, é, e querendo ou não, por mais que a gente sente confiança no nosso trabalho, dá uma insegurança gigantesca. Falei, mas vamos, surgiu, eu não sou de negar nada, vamos, com certeza. Então, a gente começou a criar, antes eu ia só como diretor, só que eu entrei como escritor também do programa, então eu e a Daniela, a gente escrevia juntos as cenas. E aí eu falei, vamos fazer um negócio diferente? Vamos fazer cinematografia num programa de TV? Vamos colocar atuação, vamos colocar efeito especial, vamos colocar o que for. Vamos fazer como se fosse um filme, episódios de uma série. É tanto que eu chegava no SBT e falava, não, o programa tem que ser vibe Netflix, a concorrente, né? Não tem que ser vibe Netflix, o pessoal já me olhava vermelho de ótimo. E eu falava, não, vamos colocar assim, quero, tipo, cenas artísticas, atuação no início e tudo mais. No começo, eles me brecavam demais, 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 demais. Eu era, tipo, meio que a pulga deles. Só que eu falei, cara, eu tô aqui. E ela que escolheu. Ela me escolheu, então, desculpa, gente, eu vou tentar dar o meu melhor. E esse é o meu melhor, eu vou ter que cutucar vocês. Então, eu coloquei muitas coisas artísticas, toda introdução de cada episódio tinha uma introdução artística. Não começava já no programa. Começava com alguma coisa que impactava e dizia sobre o tema que iria ser abordado. Então, a gente tinha tudo roteirizado o tema, porém não a entrevista. Então, no programa, a gente criava, por exemplo, nosso primeiro episódio de gravação foi com a Natália Beauty. Era o primeiro de todos, meu primeiro dia como diretor. E aí, de repente, eu descubro que era a Natália Beauty. Eu falava, meu Deus do céu, e agora? Tipo assim, eu tava tão confiante agora, é o momento que eu fiquei mega nervoso. Só que eu, assim, né? Segurou? Segurei. Segurou, vocês estão vendo, né, gente? As fotos, gente. Eu, assim, falando normalmente, mas por dentro eu tava, meu Deus, essa mulher tá olhando pra mim, cara. E ela, é um nefruzismo, assim. E aí, só que deu tudo certo. A estreia aos 21 anos. Foi, minha primeira estreia. Que coisa linda. E aí, a gente começou, assim, fluiu. Aí, eu falei, cara, foi tão tranquilo, quer saber? Bora, agora pros outros. Na terceira temporada, a gente já tinha sido líder de audiência. Uau. Quando eu assustei, eu tava numa mesa no SBT de São Paulo, na sede, junto com o Zé Bravanel, a gente tava numa mesa de reuniões, o telefone onde o Silvio Santos ligava. E aí, nessa hora, a gente não dá, não consegue assimilar onde a gente tá. A gente tava lá, a gente viu muitas pessoas, a gente conheceu muitas pessoas da TV, né, e nesse dia foi apresentado. Na reunião, como diretor, eu tive que me posicionar ali, mostrar as ideias, só que ainda não tinha acordado com a gravidade da situação. Porque eu tava com os executivos, né, a família Bravanel ali. E rápido, né? É, e aí a gente, assim, falando, apresentando as coisas e tal, toda a estética e tudo mais, a gente tinha conversado um pouco sobre a outra temporada que iríamos gravar, e o pessoal da assessoria tirando as fotos. Quando a gente sai e vai embora, assim, e aí eu pego o celular e olho as fotos e falo, gente, eu tava ali. Caiu a peixe. Aí eu mando pra minha família e meu pai, meu Deus, não sei o quê. Aí a gente dá um tique e fala, caramba, eu não tava sabendo, não dá um tique, porque a gente entra numa persona, né, num feeling ali pra conseguir trazer uma confiança. E por eu ser muito jovem, as pessoas subestimam demais ainda. Independente do trabalho que eu faço, ainda tem muito esse preconceito por ser jovem e estar num ramo desse. Então eu tenho que me posicionar muito, arrisca, sabe? Então pra mim sempre foi, tipo assim, a hora que eu preciso me posicionar, eu mudo a minha mentalidade, já não é mais só o Gabriel. Aí é o que tá entrando em ação e ele precisa ter peito. Porque daí realmente você assume seu posicionamento e mais certo do que você tem que mostrar ali, né? É no sentido de você não tremer na base. É, é não tremer na base. Treme por dentro, mas não na base. Não, exatamente, treme ali por dentro, mas eu falo assim, agora é a hora, então vamos pra cima. Exato. E foi ali, a partir dessa reunião, as coisas tomaram rumo que eu não sei explicar, foi tudo muito rápido. Que aí no outro mês surgiu a notícia de que o programa tinha sido líder de audiência. Uau. Veio novas pessoas interessadas em ser entrevistadas, pessoas muito grandes. A gente foi indicado a uma premiação do Gêneros da Atualidade, que é da revista Caras. A Daniela foi, ganhou o prêmio de melhor apresentadora e eu entrei como o melhor diretor. Gente, você tá entendendo? E aí foi assim, um atrás do outro. Isso não tinha feito nenhum ano de programa, a gente tava com seis meses no ar só. E aí veio as notícias, veio a fase em que o pessoal descobriu, falou, caramba, aí veio a notícia do que eu fui considerado o diretor mais jovem do Brasil a produzir um programa de TV. Isso foi quando? Ano passado. Gente! Não, isso eu também fiquei sabendo de bastidor, tá, gente? Isso que eu falo assim, afinidade quando você tem, dá match ali, depois você vai ficar sabendo de todos os bastidores que eu mesma não sabia. E fazia um tempo que eu não voltava pra minha cidade, então eu não tinha muita conversa com os meus amigos, assim, a gente era muito, eles conversavam muito por mensagem, só que não é mais a mesma coisa. Você ficou quanto tempo distante da tua vida? Um ano, quase. Quase um ano, não bateu um ano. Pra tua idade, você vinha de um vínculo bem forte. E na verdade, assim, pra, querendo ou não, a gente sai de uma realidade cidade pequena e vem pro mundo onde tudo que é da TV a gente começa a ver ao vivo, tudo que é a parte onde os famosos estão a gente começa a ver ao vivo é muito diferente, então, meio que trabalhou um pouco as minhas raízes, sabe? Tipo, é igual você falou uma vez que a gente conversou, podei o que precisou ser podado do meu passado pra conseguir, tipo, abraçar o que eu tava vivendo. Sim. O que é muito importante. E podar não é excluir, né? Não é excluir. Exato. É diferente. E é uma coisa que, assim, a gente... O tempo todo a gente faz, né? É, nossa, e meus amigos sempre brincavam, assim, quando, depois que eu fui pra lá, eles falavam, nossa, como é que é ver os famosos? Aí o pessoal fala, meu Deus, a gente quer ser famoso também, não sei o que, não sei o que. Eu não tenho esse sonho, eu sempre quero ficar por trás das câmeras, eu tenho o sonho de ser reconhecido pelo meu trabalho. E já foi? Primeiro? Primeiro, se Deus quiser de novo. Não, estrenou, estrenou sendo reconhecido, gente, pra mim é muito orgulho isso, porque, sabe, Gabriel, o reconhecimento é importante. Muito, muito. E também, assim, dentro do teu perfil, que é dos bastidores, você vê, você promove pessoas, mas as pessoas estão sendo promovidas pelo teu talento. Não é que você precisa disso, mas é diferente, né? Muito, muito. Sabe, assim, naturalmente você ser reconhecido, isso é muito bom. É, assim, eu falo que eu tenho esse sonho de cada vez mais lutar, né? É uma luta diária, de ser reconhecido pelo meu trabalho, mas eu falo que o meu reconhecimento é no profissional. A minha vida pessoal, tipo, não tenho esse interesse. E quando, às vezes, eu conversava com alguns amigos e eles brincavam, eu falava, ah, não sei o que, eu falo, gente, contando um pouco pra vocês do que eu vejo da realidade, é, assim, tem que estar muito bem preparado. A pessoa, ela não pode só falar assim, ah, eu quero ser famoso, eu acho que existem muitas coisas a serem construídas e muita, é uma responsabilidade muito grande. E camadas, né? E camadas. Sabe por quê, Gabriel? Até complementando, eu vejo que eu também tô nesse universo, acesso várias pessoas assim. Eu vejo que é um mundo que, ele tem várias facetas. E eu falo que, assim, que muitas pessoas, eu falo, assim, que são camadas, porque você precisa sustentar quando você chega nesse lugar. Se você estiver muito no ego, é algo que você cai facilmente ou é totalmente distorcido. Muito, muito. E tem muito ego. Muito. E outra... Na vida, né, em geral. Super, super. Mas nesses ambientes... E é uma responsabilidade diária. Além do ego, a pessoa que é uma figura pública, ela tem em mãos milhões de pessoas. Ela influencia, né? Influencia. E isso acaba refletindo nas pessoas que estão trabalhando com ela. Por exemplo, é uma pressão pra gente produzir... Por exemplo, hoje a gente atende algumas influências digitais muito grandes e a gente produz alguns conteúdos cinematográficos pra essas pessoas. Se a gente passa uma mensagem errada... Distorce toda a mensagem. É uma catástrofe. Você pode afetar muitas pessoas. E já aconteceu isso? Algum equívoco? Graças a Deus, não. Graças a Deus, a gente... Porque já vai a mensagem alinhada, né? Na verdade, tem um preparo muito grande, né? As pessoas acham que é muito simples, mas não. Existe todo um estudo antes de fazer algo acontecer na câmera. Tem aprovação de roteiro. Pra enviar pra marca, existe uma equipe toda por trás disso. Que analisa. Que analisa, acha qualquer brecha que pode ser uma informação errada. Então, não que as pessoas ficam pisando em ovos, mas elas têm uma cautela. Que precisa, né? Que precisa, porque são muitas pessoas. A gente não tem controle de como essa mensagem vai chegar. Aqui mesmo, no meu trabalho, né? Não estou nesse nível ainda, né? Tipo assim, de... Famoso ou com muitas pessoas. Porém, quando você vem pro trabalho, e não é essa a questão, é que quando você vem pra produção, eu tenho anos. Sim. Então, são muitas pessoas que já vêm acompanhando minha trajetória, que sabem quem é a Márcia. Então, a comunicação desse material, eu entendo que não importa o nível, mas que eu sentia esse cuidado com você em cada detalhe. Então, a gente conversou, gente, né? Antes, ele entendeu o meu trabalho, entendeu? A partir do meu olhar, foi lá, pesquisou, propôs. E eu adorei, né? Então, você propôs... Ah, que bom. Querendo ou não, o que eu proponho é minha proposta também, né? É, claro. Ajudar na ideia, a pessoa conseguir enxergar. Porque você é essa parte criativa. Eu, como tenho esse olhar, que você pode se ver por inteiro, nasceu da psicofotografia, que a gente retratou. Então, eu já sei o olhar para o outro. Então, eu fui muito tranquila. E eu falei isso para você. Me permiti ser olhada através das suas lentes e ser conduzida. Lembra o que eu te falei? É um voto de confiança, né? E que é uma delícia. Você está entregue na mão de alguém que você sabe que confia. Então, o que eu quero dizer? Que eu vivi isso. Então, a gente fez essa construção, esse cuidado do que vai ser entregue, por que vai ser entregue. Então, é tanta riqueza e é tanta sensibilidade e é cuidado, imagino, para grandes produções. Porque hoje o seu nicho é esse, certo? Sim. Grandes produções. Sim, a parte de... Produção cinematográfica. Cinematográfica, a parte tanto do comercial quanto do longa-metragem, dos roteiros. É tudo no mesmo âmbito, assim, sabe? É tudo nesse mesmo universo, vamos dizer assim, né? E você faz nível nacional e internacional também? Hoje, por enquanto, nacional. Teve só uma produção que foi internacional, né? Que a gente teve que fazer ela em bilingue. A gente gravou em inglês. Mas o meu... Agora, ativo, né? Na questão do trabalho só nacional. Mas a meta é internacional. Só, gente. 23 aninhos, coisa linda, já com prêmio. E me conta, falando isso. Qual a sua opinião sobre a produção cinematográfica brasileira, né? O cinema brasileiro. Cinema brasileiro. Cara, assim... Sendo muito transparente, hoje eu vejo que está tendo uma mudança muito legal. Porque o que acontece com o cinema brasileiro? Ele ainda é muito comercial. Então, as produtoras, elas priorizam histórias que sejam comédias por uma questão de público, né? Porque hoje, querendo ou não, o cinema brasileiro, ele é rico em comédia. É fenomenal. Eu sou extremamente fã. Só que a gente acaba sendo um pouco mais escasso em certas histórias que trazem um universo diferente. Que você vê que, caramba, isso é diferente. Sabe? E o que é diferente pra você, pelo seu olhar? A gente pode dar o exemplo do Tropa de Elite. Que foi um estrondo na época. As pessoas ficaram, meu Deus, que incrível isso. Cidade de Deus também foi um marco muito grande do cinema brasileiro. E super real, né? Super real. Eles colocaram pautas muito fortes dentro de uma história que não era falado antes. Só que o problema é que pra isso chegar no cinema foi uma burocracia muito grande. Muita resistência, né? Muita resistência. Então, eu acho que falta um pouco no cinema brasileiro essa abertura pra... Tudo bem, a gente entende que a comédia vende, mas vamos também tentar outros âmbitos. O cinema internacional, ele já é muito mais variado. E é muito mais simples você produzir algo diferente e isso se tornar viral. Simples entre aspas, tá, gente? Não é que é simples, mas existem suas burocracias, porém, é muito mais aberto esse universo. A gente pode olhar, por exemplo, vamos sair um pouco de Hollywood, né? Que é a maior referência cinematográfica do mundo. Até hoje, só Hollywood continua sendo a nossa maior referência cinematográfica. Mas vamos entrar pra as produções espanholas, que têm ganhado uma presença muito grande. As produções coreanas, que têm ganhado presença muito grande. Os Doramas. Os Doramas. Ai, gente, tem cliente qualquer... Comecei a assistir Dorama, é indicado por clientes. Exato. Eles são fofos demais. E outra coisa, viu que grande parte da fama do Dorama que a gente tem hoje foi dado a certas produções que foram viralizando e as pessoas foram apostando naquilo. Olha. A gente não sabe a história por trás, né? Não sabe a história por trás. Você sabe que você falou espanhol também, quando eu morei em Barcelona, uma série que eu fiquei apaixonada, e meu espanhol foi muito testado com essa... Tempo entre costuras. Que remete ali na parte da segunda, a guerra, a guerra civil também. Meu, coloca toda uma trama por trás disso, envolvendo todo o cenário de bastidor. Nossa. Que é uma trama incrível. Mas isso, né? Trazendo... Isso que me vem trazendo a realidade... Para o cinema de cada. Para o cinema. Eu tenho uma meta e uma vontade muito grande, tanto que tem um projeto em execução. Eu já ia perguntar isso. Projeto... Não posso dar detalhes ainda, mas eu escrevi... Spoiler, gente. Spoiler, eu adoro. Eu escrevi um projeto que... Eu sou muito fascinado em drama psicológico, suspense. Então, eu gosto de fazer as pessoas pensarem e ter aquele plot twist, aquele momento que você está assistindo. Você assiste, tem pontos que você não entende na história, mas chega no final e você fala, Caramba, agora eu entendi. Tipo, meu, que isso? Eu gosto dessa reação, porque eu me divirto com esses tipos de histórias. Então, eu tenho uma intenção muito grande de trazer um pouco das produções hollywoodianas para o Brasil. A estética, a fotografia, né? Que a fotografia de, assim, não só de Hollywood, porque a gente tem, por exemplo, Elite, que é uma série da Espanha, da Netflix, que é fenomenal a fotografia deles. Então, trazer um pouco... Mas foram inspiradas em produções hollywoodianas. Então, trazer um pouco disso para o Brasil com uma estética em que seja um pouco mais artística. Às vezes, o real não precisa estar tão real assim. A gente pode traduzir aquilo como sentimentos. Um exemplo, para quem já assistiu Euforia, a série Euforia. A série Euforia é como se cada episódio fosse uma obra de arte, gente. Porque eles transmitem, tipo, um sentimento da personagem e eles mudam o cenário completamente para que aquilo esteja traduzindo o que a personagem está sentindo. É uma luz que eles colocam, em vez de estar uma luz alaranjada, a amarela eles botam um roxo para, tipo assim, trazer... Trazer aquela energia. Eu sou muito fã, assim, do Sam Levinson, que é o criador e roteirista e diretor da série. Porque ele consegue transmitir isso na história sem que a pessoa fique perdida. Porque, assim, um exemplo, a personagem está num quarto, dopada, e ela começa a escutar uma ópera. Ela sai andando, na hora que ela abre a porta, é uma igreja. Ela sai do quarto da casa dela e está na igreja. Só que nada daquilo é real. É o que ela está sentindo por dentro. Só que quem está assistindo, entende. Entende. Porque aquilo... Leva a pessoa junto. Leva. Só que instiga a pessoa a pensar. E eu gosto disso, instigar. De forma lúdica, né? Lúdica, exato. Então, é uma meta muito grande. Eu gosto de brincar tanto que você vê... Até nos nossos vídeos, eu sempre trago algo lúdico. A pessoa pode não entender aquela cena na hora. Só que quando para e volta... Não, você me explicou coisa depois, né? Exato. Até ali, no ajuste de lentes, parte 1, né? Aham. Assim, isso é um ponto muito legal que eu amo. Ainda bem que você entrou nesse ponto que é... Gente, nada é por acaso. Quando você assiste um filme, nem a letra que aparece é por acaso. Nem a fonte que eles botam. E a gente vê as músicas. Cada vídeo você usou uma música. Exato. Para transmitir uma energia diferente. Lindo. Então, até... Igual eu falo. No vídeo, por exemplo. Vocês que vão assistir o vídeo dela. O começo de cada vídeo, quando aparece uma mentorada falando, sempre está no VHS. Porque ela aparece falando de algo do passado. Então, ela está explicando algo que já não faz mais parte dela. E que é de dor também, né? De dor. Tudo bem. Quem está assistindo, quando escuta, entende. Só que vamos trazer isso para o visual. A imagem traduz. A imagem traduz também. E traz o sentimento. Por que não mostrar o que é velho sendo velho? E quando ela entra para a atualidade, como ela está se sentindo hoje, já entra no formato anamórfico, já entra no formato com as luzes, o colorido. Então, é muita coisa que se traduz ali. Não, e gente, eu penso assim, tanto material coletado que eu não queria perder uma vírgula. Se o Gabriel, aí tem como eu pegar o sessão. Mas ele me explicou, né? Que tudo encaixa. E para encaixar, gente, eu preciso de uma sensibilidade, porque eu não perderia nada. Só que daí vocês ficariam com três horas de material. Ficariam com três horas de material. Tipo isso, né? Como você faz a síntese de uma forma que traduz e fica linda, gente? Entrem lá e confiram. Só vou dizer para vocês, ó. No arroba marciaguimarães.oficial estão todos os vídeos. É uma sequência. Mas a gente vai colocar aqui no final, aqui desse pódio de hoje, um vídeo para vocês entenderem. É muito uma construção sensível, que precisa ter o olhar e feeling, né? Muito. É assim, eu acho que... Eu falei de como... É uma entrega. Eu perderia muito tempo. Não, é expertise, né? Não, mas eu acho que assim, é uma entrega que você precisa ter com o cliente, sabe? É assim... É uma história. E quando a gente precisa direcionar essa história... Porque, assim... O de todo mundo... Você usou uma fala antes da gente entrar na hora que é falso. Todo mundo é diretor. Todo mundo. Da própria vida. Da própria vida. Já começa por aí. E quando não está dirigindo... Exato. Alguém está dirigindo sua vida. Quando alguém pergunta quem é você, você vai ter que direcionar informações que a pessoa tem que entender, sabe? Tipo, quem é você e aonde você veio. Então, você em algum momento precisa direcionar alguma coisa na sua vida. Quando eu trago isso para o vídeo, meio que eu preciso ter essa sensibilidade como se eu estivesse contando a sua história. E querendo ou não, nós estamos contando juntos. Então, eu preciso estar aberto à... Beleza, você botou esse ponto na tua vida. Então, vamos traduzir isso dessa forma. Sabe? É ter essa sensibilidade de entrega com o cliente. estar aberto a receber a história desse cliente, sabe? Nossa, eu fiquei muito à vontade. Eu lembro que até o ponto que vocês vão ver, gente, que eu estou falando quem é a Márcia. O Gabriel estava na minha frente me fazendo as perguntas e a gente conversando. É verdade. E foi muito natural. Todo momento foi muito natural. Mas foi realmente isso que você está falando. De conduzir. Você conduziu muito bem. E assim... Ah, obrigado. Eu agradeço demais. Mas, assim, eu gosto muito de trazer esses pontos diferentes, esses pontos artísticos, sabe? Que traz esse lado que instiga as pessoas a pensarem. Então, plano de futuro dando spoiler. Então, tem produções de bastidores? Tem. Um parte 2, Márcia, né? Ah, com certeza, gente. Mas, tem roteiros que estão para entrar em cena, que eu escrevi algumas histórias e graças a Deus está tudo fluindo. Não posso dar detalhes, mas em breve, em breve. Pufem os tambores. É, em breve. E, basicamente, é assim, é uma luta diária. A gente correr sempre no que a gente gosta e sente paixão por fazer. E hoje, você entrega? Quais são as suas entregas hoje? Onde você está? Conta um pouquinho, pessoal. Quais são as suas entregas? Hoje, eu estou com o foco, assim, de criar histórias. Eu atendo ainda a parte, né? Os meus clientes. Eu dirijo comerciais. Dirijo algumas publicidades para alguns influencers, algumas marcas. Eu ainda trabalho com isso. Só que o meu foco hoje vai ser em criar histórias e tirar isso do papel para jogar no cinema. Uau! Então, nós estamos trabalhando. Já tenho esse primeiro projeto. Nós estamos trabalhando para que isso saia. Inclusive, tem um filme que vai ser lançado esse ano. Que eu participei só nos bastidores. Na construção desse filme ali na edição. E já foi uma baita de uma experiência incrível. Com atores incríveis. Grandes amigos, muito queridos. E é um filme que eu abracei. Eu falei, cara, é isso. É aquele filme que é a meta que eu queria. É de um diretor incrível. E te chama Gabriel também. E eu falei, cara, tu colocou o povo para pensar nessa história. É isso. É isso. Vai ser lançado. Eu não posso falar no projeto, né? Meu Deus, o livro está dando isso aqui, mas... Aguardem, gente. Só vou falar. Acompanhe o Gabriel. Que vocês vão ficar sabendo desses spoilers. Mas me conta. Qual é o maior desafio hoje dentro da tua área para você? Eu acho que é a confiança. E dos dois lados. É sempre você lutar para confiar em você mesmo. E você sempre tentar fazer as coisas. Não é tentar, mas conquistar a confiança das outras pessoas. Sabe? Mas você já passou por algo que eu tenho te marcado nisso? A gente sempre passa. Nunca se soluciona 100%. É uma luta diária. Porque, querendo ou não, quando a gente precisa ter voz em algum momento da nossa vida, ali já é um desafio muito grande de confiança. O programa, por exemplo, quando eu estava dirigindo o programa, era toda temporada um desafio diferente. Porque a gente recebia inúmeros convidados. Convidados muito grandes. Então, quando falava, ah, o diretor está chegando. Eles tinham um estereótipo já ali na cabeça deles. E quando surgia eu, que, tipo assim, a pessoa vai falar, Gente, é um moleque. Eu já ouvi muito. Eu tive que me posicionar. Julgando pela capa, né? Julgando pela capa. E reuniões onde... São momentos assim, que eu falava que as reuniões eram a parte onde eu precisava ser mais forte possível. Porque eu escrevia uma coisa, queria trazer aquilo ali em cena, só que aí tinha o produtor, tinha o investidor, tinha não sei o que, não sei o que, não sei o que, que não confiavam naquilo. E aí, o momento de eu falar, calma aí. Deixa eu te falar. Essa visão é minha. Tipo assim, dá, gente. Pelo amor de Deus, confia. Confia que dá pra fazer. Ah, mas dá pra fazer. Gente, tem vezes, vocês nem têm ideia, eu e a Daniela, a gente fazia escondido. Tinha introdução, que o pessoal não tinha ideia, o pessoal não sabia que introdução que ia pro episódio. Chegava na hora, só ia explicando assim, e a pessoa, na hora que vai vendo, fala assim, olha aqui, que amusado. Que cabeça é essa? Que cabeça é essa? E a gente não contava, justamente pra evitar esse lado de, tipo, de não acreditar, de existência. Então a gente falava, não, vamos fazer simples, vamos fazer simples. Então a gente chegava na hora, o que era legal, o que eu amava, a gente pegava a plateia, eu amava a plateia. Porque a plateia, ela sentia o episódio, não era ao vivo, mas a gente interagia com a plateia. Eu pegava todo mundo, era tipo assim, a gente começou sem plateia. E, assim, imagina, a gente já começou com nomes grandes, só que sem plateia. Aí foi aumentando. Aí a gente começou com 15 convidados, só que não mostrava a plateia. 15 convidados escolhidos ali pra ver os bastidores. A última temporada, a gente tava com 10 fileiras de cada lado, assim. Lotado. Peço lotado, era um big evento. Então eu falei, cara, vamos envolver essa galera, vamos colocar todo mundo. A gente teve uma época que gravamos nos estúdios da MTV. Acho que foi a quarta. Quarta temporada. Quarta ou quinta temporada, nós gravamos lá. Tinha Laude, tinha a plateia ali junto, tinha a galera que ficava, os convidados. Porque aí a gente... Era o evento. Era o evento, porque assim, a gente gravava 6, 7 episódios num dia. Era o dia inteiro. Eu saía, tipo, 11 da noite, meia noite. E chegava, tipo, 6 da manhã pra gravar o programa. Então, era o dia inteiro e iam vindo vários convidados. Então, era tipo assim, a gente tinha a equipe que recebia os convidados e levava pro lounge, que era o andar de cima. E nesse lounge, eles assistiam os bastidores do programa ali de cima, comendo, bebendo e assistia como é que era feito. Porque chegava momentos que eu falava, plateia, vem pro palco. Vai todo mundo. Posicionava todo mundo. Agora fala, vocês vão ter que atuar agora. Quero que vocês gritem, façam tal coisa. E a galera animada, assim, gritava e tal. Falava, gente, isso é lindo, porque eles gostavam. Tem envolvimento, né? Tem envolvimento. E como é coletivo, ninguém tem vergonha, porque tá todo mundo junto. Quando é só uma pessoa, a pessoa fica acanhada. Mas o poder de estar junto. O poder de estar junto. E a gente vai trabalhando, vai dando risada e vai ali envolvendo. E a pessoa fica numa curiosidade maior de ver pronto. E a gente recebia... Tinha pessoas que elas marcavam presença, assim. Tinha pessoas, desde quando começou a ter plateia no programa. Tinha pessoas raízes lá, que chegavam e a gente até conhecia. Já falava, ah, você é aqui de novo. Já virou da casa. Já virou da casa. Infelizmente, eu queria meus pais um dia na plateia. Só que sempre não dava certo deles virem na data. Porque eu acho que... Eu sempre gostei de ter meus pais perto, me apoiando. Eu devo muita coisa a eles, sabe? Então... Como chamam seus pais? Samuel e Simone. SS. SS. Samuel e Simone. Olha, esse filho é um fodor. Parabéns, viu? Parabéns. Nossa, eu falo que o momento... É um showdown. E dá pra pensar que esse menino é do bastidor. Olha aqui. Tá super estreito. O primeiro podcast dele é uma honra. E realmente, eu falo que pais exemplares. Aí eu vejo que... Já trabalhei em projeto de criança feliz do governo federal. Trabalho com a vida desde a gravidez, desde a gestação até a vida adulta. E um sintoma... Fala-se, uma prova social, quando a pessoa tem sucesso realizada, mais jovem, é a prova que a base teve sustentabilidade. Então, SS, estão de parabéns pelo filhote, viu? Esse sucesso é sucesso de vocês também. Amém. Nós, eu falo que o maior presente que eu tive, que me fez acordar um pouco pra realidade onde eu tava, foi na premiação que eu levei meus pais, né? Na verdade, veio minha família toda, meus irmãos, meus sobrinhos, todo mundo veio pra São Paulo. Imagina, nesse lado interior. É, tudo interior veio pra passear, só que aproveitaram a ocasião, só que não pôde ir, porque como o evento era fechado, eu só tinha direito a dois convidados. Eu falei, então... É o SS. É o SS. Bora. Gente, era o máximo ver meu pai e minha mãe, porque eles não estavam acostumados. Muita coisa pra eles, não. Muita coisa nova. E uma realização pra eles. E esses eventos, onde tem fotógrafo, a galera tirando foto, é muito network, e meus pais assim. Eu olhava pro lado, aí minha mãe tava assim, meu pai, eu tô falando assim, cara, meu Deus, o que... E era engraçado, assim. E eu falo que a maior realização que eu tive, até hoje, que bate muito e me instiga cada vez mais a lutar, foi quando, tipo, eu subi no palco, recebendo o prêmio, a gente tava dando discurso. Aí eu olho, assim, dois pontinhos, era um teatro, né? Foi aqui em Alphaville, inclusive, era um teatro. Eu, no palco, eu só olhei dois pontinhos, assim, minha mãe se acabando de chorar. Meu pai segurando o choro, assim, que bruto, né? Policial, ali, bruto, assim, chorando, só que eu olhava aquilo. Eu falava, gente, esse foi o maior presente que eu tive na minha vida, de proporcionar isso pros meus pais, sabe? E é nesse momento que a gente meio que dá um choque de realidade, fala, caramba, tipo, tanta coisa que eu poderia ter escolhido, sabe? E bateu muito forte aquilo em mim, de reconhecer também, porque às vezes a gente não se reconhece, não dá o certo valor pras coisas que a gente fez. Então, eu olhava e falava, cara, eu tava com 21 anos ainda na época, 21, 22 anos, na época, né? Ano passado. Ah, é, gente, essa sensação nostálgica do ano passado. E eu falei, tipo assim, cara, tipo, proporcionar isso pros meus pais foi uma conquista muito grande pra mim também. De, tipo, cara, ver meus pais ali chorando, felizes, foi uma formatura pra mim. Eu não fiz faculdade, então aquela foi minha formatura. Porque, na verdade, é a formação de onde a vida te trouxe, tá? É, é uma formação de honra, né? De honra, mas você sabe que eu falo que a melhor faculdade é a vida, Gabriel. E aí, eu vejo que realmente simbolizou isso, né? A construção de vocês, né? Sim. A sua faculdade mesmo, um marco, né? Muito. Nossa, e eu lembro que depois, quando todo mundo saiu, eu tive a sessão de fotos, e aí, você com os pais, assim, sabe? Tipo, ser abraçado, dá uma sensação de gratidão. Porque, querendo ou não, e até, eu olho e falo, se não fosse por eles, gente, ter apoiado, eles poderiam ter meu pai, o sonho do meu pai era que eu virasse policial. Porque ele é policial, mas ele nunca, tipo assim, falou, não, você tem que virar. Não, ele, ah, você quiser. Imagina, gente, Gabriel, policial. Mas imagina, eu gravando um vídeo lá com os policiais, só assim, e aí... Gravando o bastidor da polícia. Bastidor da polícia. É, não, pior que eu ia amar, gente, que é interessante, que quem é filho de policial sabe que tem dias que a gente vai ver muita história. Muita história. Dá filme. Dá filme. Ó. É. Ó. Pai. Ó. Tá entendendo, né? Mas, eu acho que é sobre isso, essa honra mesmo, de você reconhecer que é muito importante. Eu tive o privilégio, eu reconheço que tem muitos jovens que não têm esse privilégio do apoio dos pais, e é muito importante. Mas, mais que tudo, Gabriel, eu que trabalho nessa área do desenvolvimento humano, até quero mandar um abraço aqui pra Pigato. Pigato, eu tô fazendo reprogramação emocional com a Pigato, que é uma querida parcerona também, ó. Um beijo. E a gente fala muito sobre essa questão de honrar pai e mãe. Então, você tá, tô vendo genuinamente na sua fala. E honrar é também poder aceitar os pais do jeito que eles são, o que eles puderam dar, e reconhecer que você é um fruto bom, uma semente boa que vieram deles. Sim. E eu tô vendo isso em você. Exato. E as pessoas, elas têm que parar um pouco até de romantizar muitas coisas que não é tão simples assim, né? Não é. É muito... A realidade, tem muitas realidades tristes que você olha e fala bem assim... Não precisa romantizar o amor, mas quando a pessoa passa a honrar certos posicionamentos, certos acontecimentos que foram levando ela na vida, meio que é como se podasse realmente as raízes e ela conseguisse seguir em frente. Porque assim, meus pais, eles, com certeza, como qualquer ser humano, teve os erros deles. Teve as tentativas de acertos, teve os seus momentos em que eles achavam que estavam certos, mas acabaram indo pra um lado cruel, mas eles são seres humanos. Sim. E eu reconheço que assim, gente, o mundo é muito cruel. É. Muito. Eu tive contato com pessoas incríveis que teve uma realidade muito diferente da minha. Então, quando eu olho, eu tive uma conversa com meus pais até, quando eu fui pra Tangará pela primeira vez depois de todo esse ano, eu falei assim, o tanto que eu agradeço que eu comecei a olhar pro meu passado e eu falei, olha, vocês erraram em muitas coisas, mas vocês também acertaram. Exatamente. E tipo assim, obrigado por isso. Sabe? E assim, é um aprendizado diário pra todo mundo. Eles também estão aprendendo, imagina. Claro. É a primeira vida deles também. Então, eles estão tentando. Mas, gente, olha que sensibilidade. Que coisa fofa. E a gente, às vezes, olha, quantas terapias que eu fiz pra chegar nesse nível teu, hein? Amado. Spoiler, gente, aqui. Fiz muita terapia pra chegar nesse nível do Gabriel. Eu ouso dizer que com a reprogramação eu tô chegando em mais um nível, com certeza. Mas por quê? Porque, realmente, quando a gente consegue ter essa visão, sem romantizar também os pais, que eles não foram perfeitos, também sem cobrar, que a luz e sombras, que eles nunca foram um pai de um menino nessa idade. Você é o mais velho? Sou o mais novo caçula, de três. De três. São... E qual a idade? Duas irmãs e o irmão. Então, a minha irmã mais velha, ela faleceu ano passado, inclusive, de lupus. E, inclusive, foi um, acho que a época mais que me exigiu uma maturidade absurda. Só um adendo. Porque, assim, ela faleceu numa segunda-feira, eu tinha programa na outra segunda. Então, sexta eu tinha que estar em São Paulo. Meu Deus. Aí, eu mandei e eu falei assim, ferrou. E aí, eu falei, peraí, aí eu tive que administrar duas coisas na minha vida. A família, naquele momento de minha profissão. Sim. Falei, galera, mandei mensagem no grupo pra equipe, falei, gente, vocês estão com roteiro em mãos, corram atrás que precisam, por favor, mas sexta eu tô aí e a gente vai fazer o programa junto sem problema nenhum. Mas, essa semana eu tô off, deixa eu cuidar primeiro da minha família. Cuidei, não sei o que, a gente foi se adaptando, foi passando pelo luto naquela semana. Eu vi que tava tudo bem, agora eu vou em paz pra São Paulo. Fui pra São Paulo, gravei o programa, foi incrível, foi a segunda temporada. Já tinha um reconhecimento legal. Quando acabou o programa e já não tinha mais nenhuma responsabilidade, aí veio o baque do luto. Que veio, bom, aí você acorda e fala, meu Deus, eu perdi o meu irmão. É, que aí você se toca, que você não vai ver mais uma pessoa e é surreal, porque não tem o que fazer. Porque aí quando você briga com alguém e você não quer mais ver aquela pessoa, a qualquer momento você pode ver ou pedir um perdão, mas a pessoa morreu, tipo, ela não tá mais ali. Então, é um sentimento muito estranho. Que, querendo ou não, leva... A primeira perda? A primeira perda. Como foi pra você depois? Demorou muito pra eu entender, mas como filho eu tava muito preocupado com meus pais, porque eu perdi minha irmã, mas meus pais perderam um filho, uma filha. Sim. E pra uma mãe também perder um filho é muito dolorido, enterrar um filho é muito forte. Nossa, não tem nem noção. Então, assim, eu tava muito preocupado com isso, só que a gente foi muito unido, nossa família sempre foi muito unida, teve nossos momentos sim, mas a gente sempre priorizou a união e foi com o tempo. Tipo, assim, demorou muito até pra eu assimilar. E, querendo ou não, a gente vai... É como se tudo fosse um sonho, a gente vai viver na vida, só que chega uma hora que a gente fala assim, meu Deus, eu não tô mais vendo a minha irmã, sabe? Você se toca. Então, tem momentos que dá um baque, só que... Acho que o fato de você estar longe também, de alguma forma, te preparou um distanciamento, talvez, ali, físico. Muito. E, assim, eu sempre fui muito resistente. Eu nunca gostei de mostrar fragilidade pra meus pais. Sempre eu gostei de trazer segurança. Então, nesse momento, eu fiz uma escolha de passar o meu luto sozinho. Quando eu vi, eu fiquei um tempo em São Paulo, que eu tinha as gravações e eu tava vivendo meu luto ali, né? E aí, quando eu ia pra minha cidade, aí eu via que se tava tudo bem, a gente ficava ali juntos e tudo mais. Só que é um aprendizado muito grande. Eu falo que, assim, é muito esquisito. Muito. Eu não tenho palavras pra descrever o que sente, porque é tanta coisa que parece que não é real, é um sonho, porque no sonho, a gente sente várias coisas no sonho e aquilo ali, na verdade, é um pesadelo, né? Então, é muito doido, assim. Mas isso, meio que, muita coisa que eu fiz depois do programa, inclusive, na terceira temporada, ela tinha falecido na... Eu já tinha gravado a segunda, na terceira, a gente tinha feito uma homenagem, né? Uma das introduções. Inclusive, uma convidada, por coincidência, tinha lupus. Então, na hora que eu vi aquilo, eu falei, caramba, ela tava ali junto, sabe? E ela era minha maior fã também, ela era minha assessora pessoal, ela foi minha primeira assessora, desde pequena. Ela que cuidava, às vezes, assim, dos meus clientes, quando precisava cobrar, quando precisava do meu financeiro. Ela cuidou do meu financeiro por muito tempo, então ela foi minha primeira assessora. Que lindo. Então, muito aprendizado eu devo a ela também. Ela te apoiou e, digamos assim, foi parceira no tempo da jornada. Todos os meus irmãos, é, meus irmãos são maravilhosos. Nossa, eles são uns queridos, eu amo de paixão, assim. Você sabe que essa questão de luta até, também, eu sei, porque eu perdi minha mãe aos... É, se você soube, né? Aos sete anos, então eu falo que... E perda faz parte da vida, né, gente? Mas ninguém... A perda é muito pessoal. E cada um vai assimilar de um jeito, porque há um tempo, há um aumento, cada um tem o significado mesmo, né? Do que a pessoa específica foi. E eu falo que a saudade sempre foi ficar, né? Sim. E, ó, é difícil quando a gente sai da dor e ressignifica pra... Porque a dor, ela paralisa, a dor do luto, quando você vive... Daí você vive na tristeza. Quando você sente a falta, porque a falta, essa pessoa vai fazer porque ela ocupou um lugar na tua vida. Mas você é nutrido pelo que ela deixou, pela memória. Exato. Igual minha mãe, né? Eu falo assim, meu, ela me meardou. O tempo que ela fez aqui, ela já... Já... Já converteu pra uma vida inteira. Agora, porque, né, ela me deu a vida e o que eu converti pelos sete anos que eu vivi com ela, tô convertendo até hoje, vou converter até o último dia de vida. Sabe? Assim, então, amadurece a gente também, né? Muito, muito. E é o que você falou, é uma dor que é inexplicável porque você... Ele meio que faz a gente pensar que nada mais faz sentido. E ele acorda a gente também. Desperta pras coisas. Pra, tipo assim, pô, eu também vou morrer um dia. Porque é finito, somos finitos. Somos finitos. E é nesse momento, quando você perde alguém muito próximo, que é quando você recebe o pacto e fala, caramba, a gente... Você acorda pras coisas, né? É. Porque a gente tá tão no automático, que a gente esquece que um dia a gente vai partir pra outra vida. Então, tipo assim, é... Caramba, ali eu olhei... Assim, eu falo que o momento crucial é justamente esse despertar mesmo, de você acordar pra vida e você valorizar muito quem tá do seu lado. Porque, cara, é finito, todos nós somos. Então, é isso. Ai, falando em finitos, estamos chegando ao fim? Ai, que pena. Que pena. A gente falando muita coisa que se deixasse. Ai, Gabriel. Mas, gente, vai ter outros momentos. Por favor. Vai ser uma honra. Que linda, que honra te receber, que linda sua estreia, né? É, o primeiro podcast. Primeiro, gente. Esse podcast tem sido estreia de muitos queridos. E é uma honra, porque realmente esse podcast é pra honrar. Então, eu quero te honrar muito. É de honra você tê-lo aqui, porque a tua produção significou muito pra mim. Eu sei que é a primeira de muitas. Significou também... Foi um pódium pra mim. Digamos assim, foi o meu prêmio. Pessoal, algo que eu fiz valer por mim. Porque eu falo assim, meu, eu preciso de um marco. Isso precisa ter um tom. Isso precisa ter uma cara. E você conseguiu dar cara pra minha jornada. Então, meu cara, isso é impagável. E você conseguiu realmente traduzir. Eu acho que você foi a pessoa certa. Não tenho dúvida disso, né? E acredito nisso. Que tudo acontece na hora certa, no momento certo. Eu só tenho que te agradecer. E se você pudesse deixar uma mensagem pessoal em casa. Dentro de tudo isso, da tua construção, da tua vida, do que você entrega hoje. O que você quer deixar aí, pessoal? Um recadinho. Ah, eu acho que eu... A frase que define muitas situações que eu tive que ser cara de pau. Ou seja, eu tive que ter coragem. Que é, cara, no final das contas, ninguém tá nem aí pra nada. No final do dia, é você que vai dormir na sua cama com a sua cabecinha. Então, assim, se cuida. Cuide de você. Cuide da sua saúde mental. Porque a hora que, nos momentos que você precisa ter mais coragem. É nela que você precisa contar. Ela precisa estar bem pra você conseguir encarar o mundo. Porque o mundo é doido. Mas também ele é maravilhoso e divertido. Então, tem que saber achar onde é que tá esses lados bons. O equilíbrio. O equilíbrio. Ai, que coisa linda. Você me falou de coragem. Coragem é ação que vem do coração. Então, a gente vai com coragem onde a gente acredita. E você falou muito sobre isso aqui. Então, eu falo que também, como eu falo, vira a tua produção. Foi também de coragem por tudo que eu ousei. Também chegar até aqui. Porque teve muito coração. É isso que você falou. Você foi pro cinema porque tinha coração. Foi pra produção porque tinha coração. E, gente, por isso que eu falo que hoje... Experte em pessoas e talentos. Porque cada um é único. Esse mundo é doido mesmo. Mas ele é lindo. E é preciso ousadia pra viver o melhor dele. E o melhor de ser você. E se ver por inteiro, né? Exatamente. Porque você pode se ver por inteiro. Então, meu caro, gratidão. Eu que agradeço. Um bem... Ah, por favor, seu... Arroba... Ah, tá. É Gabi Kitan. Tá. É G-A-B-K-E-A-T-O-N. Gabi Kitan. Tá aqui. Vai estar aqui na descrição abaixo. Tá, gente? Sigam esse homem. Contratem esse homem, pelo amor de Deus. Por favor. E vambora pra vida. Você pode se ver por inteiro. E até o próximo episódio. Amadovki. 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 O que é isso?